Olá, atenção! Atenção a todos! Baixinhos leblonianos. Convoquei vocês aqui porque vocês precisam aprender a desfilar. A gente tem que causar um impacto no lançamento do livro da Xuxa. Gente, como assim aprender a desfilar, meu amor? Eu já sei desfilar. Eu sou praticamente uma top model. Só não fui porque me faltam alguns centímetros. Não, amor, mas olha só. Desfilar não é ficar andando de um lado pro outro feito uma pataxoca. A gente tem que arrasar. Afinal, é Xuxa. Xuxa foi modelo internacional. Tá, tá, tá. Irmão, Ferdi, explica aí, irmão. Mostra pra gente como é que faz. Então, eu vou ensinar vocês a fazer uma cara de sedução, óbvio. Ai, isso eu não preciso. Isso, eu já nasci da barriga de mamãe. Ai, que pato, ó. Não, amor. Nossa, as mamães de cabeça maravilhosa. Faz. Faz de novo. Não, amor, essa é a cara de prisão de ventre. Que a gente até usa, mas em outro momento, tá? O que eu vou ensinar vocês é a cara de sedução que a própria rainha ensinou. Faz aí, Alejandro, a demonstração. Catou? Vocês cataram? Não. É um dedinho aqui, ó, que fica aqui entre a boca. Não coloca o dedo na boca, não, tá? Só pra exemplificar aqui, assim, ó. Fica com essa boca entreaberta, assim, ó. Entendeu? Aí faz uma carinha, tipo assim, de tédio. Que eu não tô nem aí. Sacou? Fica com uma carinha assim, ó. De tédio. Fernando? Hã? Você tem certeza que eles estão me sentindo ridícula, fazendo isso? Não, é porque a gente tem que aceitar a própria ciência, Jô. Mentira. Jô, fica calma. Olha só, vai dar certo. A gente faz essa carinha de sedução e depois a gente tira o dedo da boca. Continua. Tira o dedo da boca e faz uma carinha, assim, de miopia. Entendeu? Como se não estivesse enxergando. É uma carinha meio antipática. Jéssica tá imprimindo. Jéssica tá conseguindo isso, Jô. É isso aí, entendeu? Calma, é só meu celular vibrando. Gente, será que eu tô sonhando? O quê? A Xuxa acabou de me mandar um direct e estou toda cagada. Não é possível, gente. Isso deve ser mentira. Por quê? A digital influencer aqui sou eu. Isso aí é trote, é fake, com certeza. Não, não, Jéssica, não. É que a Xuxa me nega oficial. Tá verificado. Eu acho que eu vou ter um sinicotico. Ferdinando, meu amor, tudo vai dar certo. Anda, lê essa mensagem. Ah, eu vou ler. Ferdinando, eu acabei de saber da coleção e minha homenagem que você fez e que tá bombando na internet. Caralho, eu não creio. A Xuxa sabe da nossa existência. Corrigindo, queridos. Da existência de vocês, porque a Mia sabe faz tempo. Só um minutinho. Deixa ele terminar de ler. Deixa eu terminar de ler. Olha só. Eu tenho um pedido especial. Como eu vi que vocês traduziram minha trajetória em roupas, pensei aqui se vocês não fariam um vestido especial pra noite de autógrafos de hoje do meu livro Memórias. Viado! Entrei no ovo, saí, tô chocada! Não, 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 Maricón. Maricón, é hoje. Hoje não dá tempo. Não, vai dar tempo sim. Eu vou aceitar esse desafio com cada cromossomo X que tem aqui no meu ser. Isso, viado! Vai lá e arrasa! Dá teu nome! É isso aí, Ferdinando! Que coisa linda! A bicha que o meu vai bombar, vai arrasar muito! Dona Jo, quando eu era uma criança viada em Morundu, todo mundo dizia que eu não ia chegar a lugar nenhum, sabe? Mas algumas pessoas me fizeram sonhar. A Gretchen, o Carlão da padaria e a nossa rainha Xuxa. Então hoje eu vou fazer um vestido especial pra provar a importância que ela tem na minha vida. Tudo que eu fizer, o cara lá de cima vai me dar. Bebeto, rapaz, tu não sabe da maior. Ferdinando recebeu uma encomenda da Xuxa pra fazer o vestido dela. É, rapaz, a Xuxa sempre foi muito generosa mesmo. Imagina comprar uma roupa manchada do Ferdinando. Não mete essa que tu conhece a Xuxa, cara. Ninguém tá caindo nessa. Mas eu conheço, cara. Olha só, vou discutir contigo não, tá? Vamos falar de alguém mais importante. Hebe Camargo. Vamos falar de Tereza. Esse toco aí que ela tá dando na gente, cara, você tá ficando sinistro. É, tu tem razão, Reginel. Sabe o que a gente podia fazer? A gente podia fazer o seguinte. Inverter esse jogo. Como isso? A gente não vive disputando por causa da TT? Brigando um com o outro? Sim. Na realidade, quem manda na gente é a TT, não é? A gente faz o contrário, cara. A gente dá uma esnobada na TT. Faz sentido. A gente arruma outra pessoa pra ir com a gente. E a Tereza, do jeito que ela ciumenta, rapaz, ela vai ficar um barara. É isso aí. Oi, meninos. Dona Ju, tudo bom? E aí, tudo beleza? Tudo bom. Tava te procurando, Reginel. E aí, o negócio da van ficou tudo acertadinho? Pô, tudo certo. Assim, essa viagem inaugural da Mayer Food vai ser um chuchecho.